Oi, turma do quarto! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Hoje estamos aqui na nossa primeira revisão. Logo estaremos fazendo juntos a nossa avaliação. Por que a avaliação é importante? Por que é preciso estudar essa revisão? Porque próxima semana será a semana das avaliações de vocês. As avaliações eram a distância, né? Pelo Google Forms, que você já tem a habilidade de fazer desde o ano passado. O que acontece? Hoje nós temos, estamos nas aulas remotas, retomamos as aulas remotas. E é importante que hoje, que você está aí na sua casa, estudando essa revisão, organize um espaço. Fiquem em um espaço onde não tenha muito fluxo de pessoas, certo? Fique atento à nossa aula, principalmente de Língua Portuguesa, tá? A você que tem, pra você que tem dificuldade, quando terminar essa aula, terminar de assistir, vai lá na Agenda Edu, tá? Manda um recado pra Tia Sara, Tia Sara, eu não entendi determinado assunto, não entendi isso de gramática, tem como a senhora me orientar? E aí nós pensamos de uma forma melhor, tá? Uma forma que vocês também consigam estar juntos com a gente, tá? Tirando as dúvidas de vocês. Bom, e pra iniciar nossa aula de hoje, a nossa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos. Não nos deixeis, que é a intentação, mas livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos de todos os mal, tá? Língua Portuguesa. Hoje, pra iniciar, todo mundo sabe que nós temos aqui o alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, e assim vai. Então, nós temos aqui uma ordem alfabética. Imagina só se não existisse a ordem alfabética, hein? Pra que você possa ser chamado, por exemplo, na sala de aula, né? Em sala de aula, nós temos uma frequência. E essa frequência, ela obedece uma ordem, que é a ordem, ordem alfabética, tá? A ordem alfabética. Essa ordem alfabética é a mesma ordem que segue o nosso alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, e assim, até o Z, tá? Então, olha como é importante. A ordem alfabética, assim como a ordem numérica, ela é importantíssima, porque ela organiza, né? Ela, com a ordem alfabética, nós conseguimos, por exemplo, encontrar as palavras do dicionário. Vamos fazer um teste agora? Se na sua casa tem um dicionário, se tiver um dicionário, pega esse dicionário, tá? Pega o dicionário e procura uma palavra com a letra F. Com a letra F, tá? Letra F. Encontrou essa palavra? Pronto. A letra F, ela vem antes ou depois da letra F? Ela vem depois, né? Eu tenho o F e tenho o F. A letra F, ela vem antes ou depois da letra B? Vem depois, né? E vem muito depois. Então, com a ordem alfabética, nós conseguimos organizar, conseguimos chamar os alunos em sala de aula por ordem, né? Eu sei que primeiro vem os alunos que começam com a... Os seus nomes começam com a letra A, depois a letra B, C e assim por diante, até a letra Z. Então, essa ordem alfabética, ela é importante no nosso dicionário, principalmente no nosso dicionário, porque ele tem essa sequência, uma sequência organizada e uma sequência de letras. Eu sei que o C, quando eu abro o dicionário, as palavras com a letra C são as palavras que vêm depois das palavras com a letra B, tá? Olha só, mas diante dessa... Agora que todo mundo já sabe, quando nós sabemos, né? A importância da ordem alfabética, nós vamos falar dessas palavras que existem no nosso dicionário. Será que todo dicionário é igual? Será que tudo que nós organizamos está em ordem alfabética? O dicionário está. Olha só esse primeiro slide. A palavra ou entrada de dicionário, cada uma das palavras necessitadas com o dicionário, esse clopédio é um glossário. Mas, você sabe, você está falando do quê? Eu já entrei? Já falamos das letras do alfabeto, da ordem alfabética, tá? Da organização de cada palavra, e cada palavra dessa, gente, ela representa, tem os seus significados, né? E que nós chamamos de verbetes, tá? Os verbetes são isso, palavra ou entrada de dicionário, onde cada uma das palavras necessitadas no dicionário, enciclopédia ou glossário, tá? São aquelas quantidades de significados. Olha só o próximo slide. E aí, ele volta para a mesma pergunta. Como são organizadas as palavras no dicionário? Assim, em ordem alfabética e dentro de cada significado, que existem vários significados, né? Existem ainda os verbos que acompanham o significado, outras palavras, e que nós chamamos de verbetes, né? E aí, na página 20 do livro de vocês, estão vendo a graça? Na página 20 do livro de vocês, ô, desculpa, página 10, tá? Na página 10 do livro de vocês, tem uma página de dicionário. E traz aí a palavra diabético, tá? A palavra diabético, vem aqui. Na questão 10, na página 10, tá? Página 10, e aí tem aí o dicionário, né? Os verbetes. Então, o que acontece? Diabético, aí tem o verbete, né? Que são os significados. A palavra guia, que no caso é a palavra que começa com a letra D, né? Diabético, tá? E a letra inicial. E tem vários outros significados dentro dele, tá? Nós vamos encontrar também dentro dos verbetes, gente, o adjetivo, as palavras com o significado que estão no plural, com o mesmo significado, mas que estão no plural, as frases também, elas participam desse espaço dos verbetes no dicionário, certo? Agora nós vamos para o próximo slide. E aí, depois de falarmos de palavras, tá? Já falamos de, de, dos verbetes, né? Da ordem alfabética que acompanha a estrutura de um dicionário. Só lembrando, na avaliação de vocês, haverá uma questão que vocês devem encontrar o verbete da palavra, tá? Então, vocês precisam ter, é, estar atentos a essa organização, tá? Como eles, como as palavras são organizadas no dicionário, é em ordem numérica, é em ordem alfabética, mas dentro dos significados dessas palavras, existem também os números, que eles também se dão pela ordem numérica, tá? Pela organização numérica, tá bom? Na página 12, é, tem o seguinte, na página 12 aqui do livro de vocês, olha só, tá vendo? Essa página 12, tem uma tirinha, e essa tirinha fala de um pai e de um filho, certo? O pai estava organizando, o pai estava organizando, é, com o filho, um carrinho, um carrinho de brinquedo. E o pai diz o seguinte, só falta encaixar esse parafuso, filho, vai buscar a porca. Mas o pai estava organizando, é, ele estava, ele estava ali colocando a rodinha do carro do filho, aqui, como vocês podem ver, olha só, tá vendo? Bem aqui, nessa tirinha, olha só, ele estava organizando, tentando dar uma organizada no carro do menino, né? Colocando aí a porquinha, né, do pneu. E aí ele diz, só falta encaixar esse parafuso, filho, vai buscar a porca. O menino, olha aqui no segundo quadrinho, o menino olhou para uma porca e disse, vamos, vamos, Rosinha, é só por um instante. E aí eu venho para essa questão. Dentro do nosso dicionário, né, existem muitas palavras. E existem palavras que têm uma, são, elas têm a mesma expressão, tá? Elas acompanham a mesma ordem da consciência fonológica, ou seja, quando eu falo a palavra porca, é do mesmo jeito, tá? Só que a palavra porca no dicionário, ela tem dois significados. Uma, significa o quê? A feinha do porco, tá? A feinha do porco, a feinha do porco, E o segundo significado é uma peça com o furo no meio, cheia de espirais, em que se faz entrar um parafuso, né? O segundo é peça, Peça, com o furo no meio, cheia de espirais, Então, tem o seguinte, olha que interessante, nós temos uma palavra que tem as mesmas letras, né, P, O, R, C, A, tem a mesma ordem da consciência fonológica, ou seja, quando eu falo, o som é o mesmo, porca, Mas tem dentro do dicionário, dois significados diferentes, Porca, pode ser a feinha do porco, ou pode ser uma peça com o furo no meio, cheia de espirais, e nesse caso, a criança, ele entendeu que tinha sido a porca, o animal, né? Mas o pai estava pedindo, era a peça com o furo no meio, cheia de espirais, Vocês compreendem? Mesmo com a ordem alfabética, dentro dos nossos dicionários, os verbetes, eles trazem aí, os significados dessas palavras, que podem ter significados diferentes, e como são organizados? Ah, mais uma pergunta, pergunta, Quantos significados tem essa palavra? Dois, né? Um e dois. Existem palavras que podem ter mais de dois significados, tá? Como, por exemplo, lá na página 10, tem dialética, dialética tem três significados, tá? E aí cabe ao leitor fazer a leitura do verbete e descobrir que significados são esses. Quantos significados tem nessas? Duas, né? E como eles são organizados para facilitar a leitura? Olha, em ordem numérica. Então, até isso, o dicionário, ele nos traz esse sistema de organização, tá? Olha como é importante. E se eu fosse dizer o que, o que significa isso aqui? Os significados de cada palavra, onde tem cada enumeração, os significados da palavra, eu vou chamá-los de bebês, tá certo? Agora, eu vou, já que estamos falando de ordem alfabética, eu vou escrever duas palavras aqui no quadro, e vocês vão escrever essa palavra no caderno, mas de acordo com a ordem alfabética, tá? Nós vamos agora descobrir que palavra deve vir primeiro. E aí eu vou escrever aqui duas palavras. Dá pra ver direitinho? Tá? Tá, tá? Umas, menos. Qual palavra? E primeiro? Qual palavra vem primeiro, né? Eu tenho duas palavras aqui. A primeira é dicção, dicção, e a outra é dicionário. Dicção e dicionário, Certo? Dicção, letra D, aqui também tem. Letra I, aqui também tem. Terceira letra, letra C, também tem aqui. E a quarta letra dessas palavras? Aqui eu tenho a letra C, mas a quarta letra da palavra dicionário é a letra I, ou seja, quem vem primeiro, a letra C ou a letra I? A letra C, né? por isso, a palavra que vem primeiro é a palavra dicção. Certo? Porque, assim como no dicionário, a pergunta é qual a palavra vem primeiro? Dicção, porque é preciso nós organizamos aqui por ordem alfabética, certo? Aí agora eu vou colocar mais duas palavras, tá? Lembrando que nós já estamos entrando em gramática, tá? E aí nós estamos entrando já em gramática. Com o mesmo conteúdo de língua portuguesa que a ordem alfabética. E aí eu tenho aqui dicionário, dicionário, e tenho dicionarista. Dicionarista. Dicionário ou dicionarista. Vamos agora. Nós temos duas palavras E precisamos colocar em ordem alfabética Mas as duas começam com a letra D Quando isso acontece, nós vamos agora decidir Quais letras que vão sucedendo Percorrendo essa palavra Aqui eu tenho D, aqui também Aqui eu tenho I, na segunda letra, também é I Na terceira letra, eu tenho a letra C, também Quarta letra, letra I, aqui também A quinta letra, letra O A sexta, letra N, aqui também A sétima letra, A, aqui também Oitava letra, né? R, aqui também tem Aqui tem o I Mas finalizando a palavra dicionário Quem é a próxima letra de dicionarista é S, né? Então, de acordo com a ordem alfabética Quem vem primeiro? A letra O A letra S A letra O, né? Ou seja, organizando essas palavras em ordem alfabética Quem vem primeiro é a palavra dicionário 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 Tá bom? Próximo slide Bota só um pouquinho a gente tem substitutiva Primeiro Pronto E agora, falamos de ordem alfabética De sequência alfabética Falamos dos verbetes do dicionário Tá? Falamos de palavras e seus significados O que cada palavra pode ter Que algumas palavras que existem dentro do dicionário Elas podem também ter vários outros significados Mas por que isso acontece, você sabe? Porque a nossa língua portuguesa Ela é permeada de outras culturas Ou seja, ela tem muitas influências Desde o latim, né? Há diversas outras línguas também Por isso que ela tem vários significados Tá? E aí, nós vamos agora falar um pouquinho Falando em palavras Nós vamos falar de substantivo Tá? Substantivo O que é o substantivo? O que é que acontece, né? E agora nós vamos para a nossa aula de gramática Tá? Substantivo Gramática Então, prestem atenção Porque na prova de vocês A avaliação vai cair Sobre o substantivo Substantivo é Classe de palavras Com o que se atribui Nome de seres, ações, objetos, características Sentimentos ou estado Disseram o que é o substantivo? Tudo o que existe Os seres, os animais Tudo O EVA O quadro branco, né? Tudo Substantivo é o nome de qualquer coisa Tá? Mas Existe algo depois do substantivo Que vem É Ajudando, né? Ao Ao substantivo Que são chamados Os adjetivos Olha só Um substantivo aqui Flor Flor Substantivo Flor Tá? Flor Para eu montar uma frase Usando um adjetivo Na avaliação de vocês Eu vou pedir o seguinte Escreva um adjetivo Por exemplo Para cada substantivo Eu tenho aqui o substantivo Certo? Agora eu vou usar o que é o adjetivo Adjetivo Vai lá, tia Andréia Por favor Adjetivo Vou do ar Adjetivo O que é isso? Adjetivo O adjetivo É a palavra Que qualifica Que dá qualidade Aquele ser Aquele objeto Aquela palavra Que está ali Aquele substantivo Ela é a palavra Que qualifica Ela caracteriza Identifica o substantivo Quando está localizada Ao lado destra Por exemplo A flor É Chegosa Eu tenho aqui O substantivo E aqui eu tenho Um adjetivo Certo? Próximo slide E aí Eu tenho aí Dentro desse Desse poeminho Né? Uma Vários adjetivos Dentro dele Olha só Nuvem Algodão Que chove E aí Eu já estou Dentro desse Não Que na verdade Não é o poema É um dicionário O dicionário Do José Paulo Paz Tá? Ele unificou O substantivo O adjetivo Tudo Dentro Do dicionário Né? E esse dicionário Gente Do José Paulo Paz Esse dicionário Do José Paulo Paz É Um dicionário Diferente Com uma escrita Para as crianças Tá? E cheio De adjetivos Legais Para as crianças Olha só O que ele vem O que é a nuvem A nuvem É o algodão Que chove O ovo É o filho Da galinha Que foi mãe dela O pulo É o esporte Inventado Pelos Buracos Então Esse dicionário Do José Paulo Paz Ele tá Ele traz Várias Várias Vários Vários Significados Numa linguagem Bem infantil Viu? Então Vocês podem também Estar olhando Esse dicionário Ele está Ele está Em ordem Alfabética Né? E está Localizado No livro De língua Portuguesa De vocês Tá? Ele está Localizado Na página Nas páginas Dezoito Dezoito E dezenove Certo? Ele está Localizado Nas páginas Dezoito E dezenove Vocês podem Olha só Que eu achei Interessante Dentro desse Dicionário Dele Que é Exclusivo Para as crianças Que é um Na verdade Ele é um poeminha Né? E ele deu o nome De diário Do José Paulo Paz No dicionário O que são Aulas? Olha o significado De aulas Será que é o mesmo Significado No dicionário? Aulas Período De interrupção Das férias Certamente Quem fez Essa descrição Aí Foi uma criança Né? Berro O som Produzido Por um martelo Quando bate No dedo Da gente Então Será que Esse dicionário É um dicionário Com uma linguagem Infantil Para divertir Né? E não O dicionário Como se tem O significado Por exemplo Da palavra Porca Que eu falei Anteriormente Tá? Vamos para o próximo slide Olha só Aí eu tenho uma tirinha Né? Da Mafalda A Mafalda É uma linda Que Que aí É uma menina Ela Ela Traz a representatividade De uma menina Super crítica Que Tem sempre Questionamentos Com os pais E aí O pai Tá pegando Um dicionário Né? Ou pai Ou um adulto E ela diz o seguinte Desse jeito Você nunca Vai terminar De ler Um livro Tão grosso Será que a Mafalda Nesse contexto Nessa tirinha Ela sabe O que é um dicionário? Será que ela entende Que as palavras Elas estão Em ordem alfabética Dentro do dicionário? Será? Próximo slide E agora Nós vamos entrar Né? Numa atividade De revisão Essa atividade Ela está disponível Aí Nos slides Certo? Nos slides De vocês E aí A Tia Sara Vai parar agora Vocês vão resolver Essa atividade E próxima aula Nós vamos fazer Essa apareção Tá? Então tem essa E o próximo slide Olha só São duas atividades Tá? Pra que vocês Resolvam Próximo Próximo Isso São sete questõezinhas Tá? Pra que você E finaliza Com esse poeminha Bota só no final Por favor Chega E aí Traz Gente Várias Várias Palavras Com Palavras Com Primitivas E derivadas Que nós vamos ver Também na nossa revisão Então fica aí Essa revisão Pra vocês Façam essa revisão Tia Andresa Voltou só um pouquinho Essas imagens Pra que eles possam ver Tá? Voltou só um lado Isso Questão de 1 a 3 Tá? Próximo Questão 4 Próximo Questão 5 E a questão 6 e 7 Tá? E finaliza Com os substantivos Primitivos e derivados Que nós vamos ver Na próxima revisão Um beijo E até A nossa Correção da revisão Tchau Tchau Tchau